E existem momentos que nós não entendemos Não entendemos o que Deus está fazendo E nós perguntamos pra Deus Senhor, por que não pode ser no nosso tempo? Na nossa vontade Da forma que nós queremos E eu tenho aprendido isso E este louvor, essa música, ela reflete isso Tudo que eu tenho, os meus sonhos, os meus projetos A minha vida, o meu talento Eu entrego nas Tuas mãos, Senhor Porque nós queremos a Tua presença Nós queremos ser cheios de Ti, Senhor Até que não tenha nada, nada de nós Nada das nossas vontades Senhor, somente a Tua presença sobre as nossas vidas E que quando você ouvir este louvor Você entenda que tudo, tudo é pro Senhor Porque nós nos rendemos diante Dele Nós entregamos tudo pra Ele Porque toda glória Toda honra Todo louvor Tudo, tudo, tudo Tudo é pra Ele Os meus sonhos Meus projetos Meus talentos São pra Ti São pra Ti Minha vida O meu tempo Eu entrego Para Ti Nada mais me importa Nem me vale a pena Aos Teus pés Aos Teus pés me rendo Quero Tua presença Dono do meu tempo Do meu pensamento Quero estar diante Na Tua presença Na Tua presença Nada mais me importa Nada mais me importa Nada mais me importa Nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo Aos Teus pés me rendo Quero Tua presença Quero Tua presença Dono do meu tempo Do meu pensamento Quero estar diante Da Tua presença Eu me rendo Eu me prostro Diante Da Tua glória Eu me rendo Eu me prostro Diante Da Tua glória Eu me rendo, eu me prostro diante da Tua glória Eu me rendo, eu me prostro diante da Tua glória Nada mais me importa, nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu fechamento Quero estar diante da Tua presença Nada mais me importa, nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu fechamento Quero estar diante da Tua presença Nada mais me importa, nem me vale a pena Nada mais me importa, nem me vale a pena Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Dono do meu tempo, do meu fechamento Quero estar diante da Tua presença Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Aos Teus pés me rendo, quero Tua presença Quero estar diante da 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 Tua presença